Simbora? Esse é o lançamento Na live solidária Amor do André Antigo Ao vivo FM Eu sou letrando pra você Você entende FM Larga de ser insistente FM Eu sou letrando pra ver Se você me entende FM Final da gente Mentira não omita O nariz Mas diminui a confiança Chega o certo ponto Que a gente cansa E esfria o coração E desencantar Agora quer fazer O que antes não fez Pediu todas as chances Que eu te dei Eu quero ver Beto Vilaça Eu não vai Escanso a comisa assim Não tem nada a ver mais a gente Simbora Simbora Júnior Costa Timbali Me tirando o homem Me tirando o homem Dá o nariz Mas diminui a confiança Chega o certo ponto Que a gente cansa E esfria o coração E desencantar Agora quer fazer O que antes não fez Perdeu todas as chances Que eu te dei Pra cada som A reação Solta a voz e canta Comigo assim F-I-M Tô som letrando pra você Que você entende F-I-M Larga de ser insistente F-I-M F-I-M Tô som letrando pra você Que você entende F-I-M Não tem mais nada a ver a gente Tá? Uh! Solta a voz comigo Quem tá em casa Solta a voz Que é fácil É o F O I E o M F-I papai F-I-M Tô som letrando pra você Que você entende F-I-M Não tem mais nada E F-I-M Tô som letrando pra você Que você entende F-I-M Larga de ser insistente F-I-M 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 Tchau.